MAUDITO maldito idiot O que é isso? 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 Jai! Isso é tão confortável! Eu nunca vou poder dormir. O que é isso? Jai! 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 O que é isso? O que é isso? Oh, m... O que é isso? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que é isso? 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 O que é? Oh meu Deus! O que é isso? Você é um pouco de um? Você é desgustante! Rafa! Rafa está me arrumando! Rafa! Oh! Oh, é um... Rafa! 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 Oh, o que é isso? Você vê como ele jogou? Eu acho que o que é isso? O que é isso? Rafa! 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 Oh, meu Deus! Rafa! 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 Wake up, Ronald Reagan! Wake up, Ronald Reagan! Oh my, what the fuck, are you fucking kidding me?